Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje nós faremos um dia inteiro comigo! Bom gente, eu estou aqui numa loja de coisas de casa, sabe? Tipo, tem privada, tem torneira, tem decoração, tem piso, tem tudo de casa! E eu acho muito legal essas lojas assim, porque eu gosto muito de decoração e tal, então essas lojas eu gosto bastante! Bom, a gente veio olhar pisos para a nossa casa, então aonde que fica piso, mami? Vamos procurá-lo, Luca! Olha essa parte de almoçadas! Ai gente, eu gosto dessa parte! Gente, olha só, eu fiz aqui um delineado diferente, eu fiz aqui um puxadinho, um verdinho aqui para combinar com a roupa, o que vocês acharam? Gente, me contem nos comentários se vocês gostaram! Olha que legal gente, aqui tem uma cama... Mas será que pode dormir ali, mami? Não, acho que não, Luca, deve ser aquelas camas que você deitou, caiu! Ai gente, eu gosto dessa parte porque ele tem uns negócios cenográficos assim, em cima! Eu acho muito legal! Já coloco em cima que é a prova de Luluca, né? É, porque se eles deixarem no chão, eu vou com certeza... Eu iria sentar naquele banquinho, ó gente, se tivesse no chão! Ainda bem que não tá! Eu acho que você vai perguntar para o meu pai aonde que eu quiser! Cadê a Lu? Não sei! Ah, tá mexendo ali ó! Eu vi mexendo ali! Será? Acho que é né? Gente, olha que bonitinho! Um quadrinho de pandinha, gente, olha! Aí aqui tem uns cheirinhos ó... Hum, cheiroso né mami? Hum, gostoso gente! Ai meu Deus do céu! Ah, as desajeitadas partes que eu derrubei! O que foi mami? Gente, onde tem vidro é melhor tirar a Luca! Ai que cheirosinho! Vai ser aquele que você vira né? É, pra ficar o cheirinho! Quero ver, quero ver! Gostei? Não gostei muito não! Hum, gostei! Esse bom? Bom, bom! E esse? Não, não tem problema! Oi, 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 oi! Impossível eu olhar essas almofadas assim e não lembrar de uma cena! Nossa, eu caí aqui! Você lembra mami? Mãe não caí! Chão é lava! Mami! Mami! Não! Criando cenas de vídeos antigos! Nossa, a moça da loja tá me olhando! E agora? Tem que chamar o bicho! Ai! Tem uma mão aqui, ó! Tem uma mão aqui, ó! Aqui, ó! Calma aí, calma aí! Opa! Ai! 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 Olha esse bloco! Olha o Luluca! Vamos passar um dia inteiro na casa de vidro? Na câmera cabeção! Gente, só ela, né? Vai ligar o chuveiro! Já pensou? Começa a cair água! Qual música você tava cantando no chuveiro? Eu tava cantando Me Chama Amiga! Gente, achei muito chique, hein? Gostei! Muito chique! Gente, olha isso aqui! Não, pai, tirava foto, parece que eu sou minions! Porque a lâmpada ficou no meu olho! Olha isso, gente! Olha só quantas cores bonitas! Nós chegamos agora no setor de piso, né? Olha esse piso que bonito! Olha a minha mãe! A minha mãe refletindo ali! Olha só! Olha! Olha que legal, gente! Ele é bonito, né? Tipo, ele é preto e aí ele tem esses... Não entendi nada, mas ele é bem bonito! Tem esse aqui também, ó! Olha, gente! Tem uns pisos muito legais! A gente tá olhando aqui... Mami, você já sabe qual esse aqui é? Não! Tem muita opção, né? Daí fica difícil! É, aí complica, né, gente? Olha esse aqui! Esse aqui também é bem bonito! Gostou desse, mami? Gostei! Olha só! Tem muitos pisos! Muitos pisos! Mas também é só um lugar que a gente vai pisar mesmo! Não tem que ser lindo, né? Tem que ser bonito só, né, mami? É, tem que ser bonito! Ai, desculpa! A gente só vai pisar nele mesmo, gente! É piso! Pra mim, tudo é piso! Vai pisar? É piso! Mas e se for na parede? Aí não é piso, aí é o quê? Aí é parede? Aí é vestimento! Aí é parede! Vestimento! Parismo! Pari... Piso! Par... Paredismo! Ó! Dá até pra fazer uma dancinha aí! Canta uma música, papo! Desenrolar... E jogar de ladinho! Galera, vem aqui! Vou mostrar pra vocês! Me sigam! Tem muitos pisos aqui, muito legais! E assim, gente... A gente tem que escolher um piso pra cada lugar, né? Aí a gente fica muito confuso de que piso vai escolher, não sei o quê... Mas temos muito legais, assim, tipo... Isso aqui é piso ou é parede? Ah, isso aqui é parede, né, papo? Acho que é, Lu! Olha só que legal! Ele... É revestimento! Não entendo muito bem dessas coisas, mas ok! Olha, gente, achei esse aqui muito interessante! Olha aqui! Ele é bonito, né? Esse aqui também, né? Bonito! A gente podia colocar esse, né, Fábio? Vamos colocar? Na lavanderia? Aham! Eu gostei desse! Quem sabe? Vai começar! Vai começar! Ah, esse aqui é de parte externa e piscina e tal? Vamos ver o de piscina? Vamos, gente! Olha aqui! Gente, a cor que a gente escolher dos quadradinhos da piscina é a cor que vai ficar a água da piscina, né? E eu queria essa cor aqui! Eu queria sim, gente! Só que o meu pai não quer essa cor! Por que será? Nunca saberemos! Eu queria muito, gente! Olha como fica bonitinho! Fica tipo verde e água! Literalmente verde e água! Fica o quê? Verde e água! Verde e água! Vamos olhar aqueles ali, ó! Olha só! Esse aqui também fica bonitinho, gente! Só que o meu pai não quer! Mas eu acho que... Nossa, olha esse que lindo, Lu! É, gente! Meu pai quer assim, ó! Azul! Meu pai quer azul escuro! Aqui, ó! Que bonito é esse! Olha esse, gente! Que bonitinho! Que bonitinho! Esse não! Aqui, ó! Olha esse que lindo! Não sei desse! Não, não tem medo! Olha esse aqui! Quer ver? Esse, Lu! Não! Volta aqui! Volta aqui! Olha esse aqui, Máber! Esse! Não! De cima! Não! Volta! Esse aqui, ó! Esse! Esse! Esse, ó! Olha lá! O que você tá olhando aí, Mami? Eu tô olhando esses negócios aqui, que eu não sei o que é! Eu também não sei, mas eu achei muito interessante! Achei bonito! Olha só! É, faz costa na mão! Faz costa na mão! Pra coçar as costas! Não, Luísa! Tá coçando aqui o nariz! A cabeça! Ah, meu Deus do céu! Tá pensando, Lu? Tô aqui, né? Com banheirinho! Olha só, gente! Gente! Oi, galera! Achamos um piso... Opa, eu posso passar aqui, por gentileza? Obrigada! Achamos um piso lá que ficou... Que eu acho que vai ficar bem... Que eu acho que vai ficar bem bonito! E é isso! Eu gostei! Você gostou, Mami? Eu gostei! Você sabe o que você? Você, papi! Meu pai gostou da escolha! Nós gostamos da escolha do piso! Do piso! Piso aqui! Piso! Olha, gente! O que é isso? Vai cair! Olha, papi! Que legal! Balança! Não quero, não quero! Acho que não, né? Não, não quero! Olha, que gostoso, gente! Eu quero! Eu quero tirar a perexão que você vê de cá! Tira, Mami! Tira! Olha lá! Como é que é? Eu sou amor... Vai, Mami! Gostei, gente! Quero um desse! Gente, pelo amor de Deus! Tá sério! Tá sério! Ah, desajeitadas! Olha isso, gente! Meu Deus! A gente tá aqui comendo e a minha mãe foi colocar o suco no meu copo! Não, 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 não! Não, não, não! De novo, não! Ai, gente! Comemos e agora, Luluca? De barriguinha cheia! Ai, gente! Tá me dando um fominho aqui! Eu acho que eu vou descansar um pouquinho! E a gente colocou um filminho aqui na Netflix, né, Luluca? Gente, com certeza eu vou dormir no meio do filme! Mas ok! Vamos tentar assistir, né? E por que que o Luluca, pai, não tá aqui? Porque ele está vendo o jogo de futebol! Futebol é firme! Futebol! E a gente tá vendo firme? A gente tá vendo firme! Mas tem uma coisa que eu quero mostrar, gente! Olha só! Vocês sabem que não é por trás das câmeras esse daqui! Eu tô quentinha aqui! Ó, minha mãe tá bem aquecida! Mas eu vou mostrar! Tá, Lulu? Vou mostrar porque eu sou assim, gente! Eu mostro tudo! Ai, meu Deus! Põe o pé pra cá, Luluca! Não, mãe! Põe o pé! Não é desse! Então, põe o outro! A gente tá esperando! Olá, gente! Olá, gente! Gente, olha aqui o que eu sei fazer! O que eu aprendi! Gente, eu troquei de calça! Eu tava de calça jeans, né? E aí eu coloquei essa aqui que é mais confortável! Gente, na verdade, eu já sabia fazer isso, né? Mas agora eu tô viciada em fazer isso! Vai vir de novo! Gente, não tentem isso em casa! Porque pode dar ruim, né, Lulu? Pode, gente! Exatamente! 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 Olha lá! Viu, gente? Esse é um perigo! Não é muito bom fazer isso depois que come, né? Não, né? Porque também depois que come, né, gente? Dá uma... Bom, então vamos ver o filme, né, Milica? Tá caindo, gente! Não, agora tem que dar certo, né? Coitadinho do peixinho! Gente, o Luluca tá aqui jogando! Virou uma... Peixinha! Olha lá, gente, que bonitinho! Ai, eu quebrei o aquário do peixe! Não quebrou! Não quebrou, não quebrou! Vamos, 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 vamos! Galera, não quebrou o aquário, não quebrou! Tá bonito, Ricardo, né? É aí, Luluca, nos fios! Bom, pessoal, como vocês viram, eu acabei de gravar um vídeo de games e... Deixa eu pegar isso. Ai, meu Deus do céu! Eu vou comer miojo! Tá bom, gente! Gente, vou contar! Meu Deus! Fazia tempo que eu não comia miojo! Não sei por que também! Ai, meu Deus! Gente, por algum motivo... Por algum motivo, fazia um tempinho que eu não comia miojo! Mas hoje eu irei comer miojo! E eu vou mostrar pra vocês como eu faço meu miojoinho, galera! Gente, isso aqui tá tão aleatório, que tá parecendo que eu tô gravando por trás das câmeras, né? Mas não, gente, esse aqui é o normal mesmo, é que eu sou assim! Nossa, tá muito forte, parecido! Mas ignorem, né, gente? Porque cozinha é cozinha! E ignorem também a combinação de roupa, né? Que não tá muito combinando! Mas... Ah, vocês já viram, né? É porque... É porque eu tava de calça disso! E aí... Eu já contei isso, na verdade, né? Não sei por que eu tô falando de novo, mas tudo bem! Agora é só esperar a água ferver! E é isso aí! Eu desliguei o fogo, mas peraí, deixa eu provar aqui pra ver se tá bom esse miojo! Porque se não tiver ainda, se tiver mole, eu tenho que deixar um tempinho a mais! Aí eu tiro o fogo da água... Ali eu coloco manteiguinha no miojo, que fica bem chique! Não é porque fica chique, não! É porque fica bom! E aí, agora, eu pego o temperinho que vem no miojinho... Oh! E eu coloco o temperinho aqui, galera! E eu sujo o fogão inteiro! E esse... Ah! E agora mexe tudo! E esse é o meu miojo! É, mas agora eu vou comer! Já volto, peraí, 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 gente! Gente, chegou o momento! Estou agora indo pra dentista musical e chegou o momento! Chegou o momento! A hora, bem esperada por mim, que eu vou colocar aparelho, gente! Gente, eu tô com bastante medo! Eu não sei se vai doer, se não vai doer... Não sei se vai doer, tipo, na hora ou se vai doer mais depois... Se não vai doer depois ou só vai doer na hora... Eu não sei de nada, mas eu souzinha que eu tô bem ansiosa e bem nervosa pra ver como vai ser tudo, né, gente? Todo o processo! E aí vocês vão acompanhando comigo também? Depois, né, gente? Como é que vai ser, tipo, pra comer... Como é que vai ser pra cuidar, né? Porque tem todo um negócio, né? Tem todo um processo, sabe? Que tem que tirar, escovar, não sei o que, não sei o que lá, né, gente? E eu também quero ver como vai ser pra dormir, porque eu tenho que dormir com o aparelho e tal... Ai, gente, eu tô bem ansiosa! Vocês vão me acompanhar em tudo! Então vamos lá! Estamos no elevador, meu pai... Chegamos! Não, papi, não é esse andar, não! Ih, eu cheguei aqui na Dentista Musical! Simona! Gente, posso dar já o spoiler? Pode, pode falar! Te amo, né, chegou o aparelho da minha luta! Gente, que legal! Gente, pra quem não viu o vídeo anterior que eu vim aqui na Dentista Musical, não sabe qual aparelho eu vou usar, né, gente? Gente, eu vou usar a Invisalign e eu tô muito ansiosa! Eu não sei... Sim, dói! Pode falar na verdade! Gente, não dói! Não dói! Não dói! Não dói! Ninguém nem vai perceber que você vai gravar vídeo de aparelho! É mesmo, gente! Porque não dá nem pra ver nele, é invisível! Ai, eu tô muito ansiosa! E vocês vão me acompanhar em tudo! Bora lá! Gostaram do meu óculos de hoje, gente? Olha só! Mululhama! 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 Ó, Lu, então é assim! Olha lá, Cí, você tá ali! Você tá ali! Ai, gente, que coisa! Gente, o canal da Cí vai estar aqui em cima dos cards pra vocês darem uma olhadinha! Tem muitos shorts muito legais, além de vários vídeos em cima! Isso aí, gente! Dei uma passadinha lá! Agora eu fiquei com o meu coro! Vamos bater um milhão, né? Um milhão! Hashtag um milhão da Dentida Musical! Olha lá, gente! Eu vou colocar em cima e embaixo, né? Ai, meu Deus, a gente tá muito ansiosa! A gente vai provar agora, vamos ver! Tchan, tchan, tchan! Atenção! Aparelhada em cima! Atenção! Ai, meu Deus! Ai, 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 ai! Aparelhada em baixo! Olha lá, gente! E aí, dá pra ver? Vamos ver se você fala estranho? Vamos ver, gente! Como é a gente? Gente! Gente! Eu ia falar gente! Eu abro um guarda-chuva, você vai cuspir em mim ou não? Não, pode ficar sem guarda-chuva! Vê se você consegue engolir! Gente, é muito engraçado! Porque fica, tipo, assim... Tem um negócio aqui, né, gente? Não parece, mas tem! E, nossa, eu não cuspi sem querer agora! Gente, é muito... Nossa, que doido! Mas é muito legal! Gostei, gente! É, isso aí, vamos arrasar, né? Olha, gente! Primeira vez que eu estou me vendo! Eu acabei de sair de lá da Dentista Musical Eu já tô aqui, ó Já tô aqui com o aparelho, mas não dá pra ver, né? Porque ele é invisível! Então não dá pra ver... Olha, gente! Não dá pra ver nada! Às vezes dá pra ver um reflexo Mas quase nada Aqui é a caixinha Aqui é a caixinha do aparelho A caixinha é assim Ela é redondinha e azul por dentro E aí eu só tenho que tirar o aparelho Quando eu for comer E escapar o dente E é isso aí! Não dá nem pra ver! Adorei! Eu tô muito ansiosa pra saber... Pra saber... É que não dá pra falar direito Porque aqui ele tem um volume Ele tem, tipo, um volume por trás Aí minha língua não encosta direito Aí fica meio estranho Mais, tipo, estranho Estranho! Estranho! Mas é normal, gente! Eu tô bem ansiosa pra ver como vai ser pra dormir E outra coisa Eu não vou mentir pra vocês Faz uma pressão um pouquinho no dente Porque, tipo, ele tá arrumando o meu dente, né? Então ele tá fazendo, tipo, uma pressão Mas não é uma coisa muito forte Que não dá pra aguentar, sabe? Dá pra aguentar de boa E é isso aí! Tá muito legal, gente Você engoliu o aparelho Ah, não E se eu perder? Ai, gente E se eu perder? Minha cara é perder, né? Mastigar Mastigar Minha cara é perder o aparelho, gente Agora eu vou comer a minha sobremesa Não sei Mas é muito bom Gente, agora estamos saindo do shopping Olha lá a cara do meu pai Já pensou que eu derrubo o celular daqui? Ai, gente Credo Olha só Ai, eu acho que eu caí Porque eu estou sem o meu aparelho Porque a gente comeu, né? Mas Eu vou chegar em casa Vou escovar o dente Já vou colocar E... Opa Vou chegar em casa Escovar o dente Já vou colocar E aí se eu quiser comer alguma coisa Sei lá De novo Porque não sei Só amanhã, né? É, aí eu tiro, né? Mas eu não sei, gente Eu acho que hoje já deu a minha cota de comida Eu não vou comer mais nada E aí, então Eu vou chegar em casa Escovar e já colocar o aparelho Tô falando estranho Até sem aparelho Até sem aparelho, né? E é isso, galera O estacionamento tá bem vazio Porque o shopping já tá fechando E a gente ainda tá aqui Vamos embora Vamos embora, galera Eu já tomei aqui o meu banho Tirei toda a minha maquiagem, né? Deixa eu apoiar aqui Ah, eu também tirei minha lente, né? Agora eu vou mostrar pra vocês O que que tem nessa embalagenzinha aqui Olha que bonitinha, gente Do meu aparelho Então vamos lá Essa caixinha E... Eu não sei o que que tem dentro Como aí? Ah, tá, gente É a caixinha que vem o... Aquela bolinha, sabe? Da caixinha do meu aparelho mesmo, né? Aqui acho que é... Ah, aqui é um manual de instruções Mas a minha dentista já Passou todas as instruções, né? Então eu não vou precisar Desse manual E aqui São as outras placas, gente Olha que legal Olha, gente Bom, a minha primeira placa É a que eu tô usando, né? Eu não tô usando agora Porque eu ainda não escovei o dente Aí aqui, gente Tem as datas Opa, tá de ponta cabeça Tem as datas Das próximas Placas Essa aqui é a placa 2 De 21 placas Então eu vou usar 21 placas E essa aqui é a número 2 Essa aqui é a número 3 Aqui é a número 4 Número 5 E número 6 Eu só trouxe aqui pra casa Até a número 6 Que é do dia 9 de agosto, né? Gente, acho que é 9 de agosto Aí eu vou voltar lá na dentista Pra pegar outras placas E continuar o tratamento, né? Não é muito demorado Mas vai ser um pouco, né? Eu sei que tem gente Que usa aparelho fixo Por anos e anos E muitos anos Tipo, já vi gente Usando aparelho fixo Por 4 anos, né, gente? Então esse aqui É rápido Comparado ao outro aparelho Mas eu Como uma pessoa Muito ansiosa É demorado Acabei de escovar o dente E agora Vamos colocar Prontinho, galera Aparelho colocado Agora Eu vou descansar Porque amanhã Amanhã é um novo dia Um novo Como é que era? Música mesmo, gente? Um novo dia Um novo não sei o que Bom Nossa, olha Gente do céu Fica muito Que susto Gente, meu pai apareceu Meu pai apareceu na porta Do nada Que susto Olha como fica Gente do céu Fica azul o dente Então eu vou dormir E amanhã a gente se fala E eu conto pra vocês Como foi a primeira noite De aparelho Música Gente, acordei agora Não, agora não Na verdade já faz um tempinho E E eu tirei meu aparelho Porque eu fui comer Mas Eu vou contar pra vocês Bom Foi assim, gente Eu Coloquei meu aparelho e tal Dormi E Foi um pouquinho difícil De eu pegar no sono Sabe? Mas Aí teve uma hora Que eu deitei E aí eu dormi E aí foi só sucesso Né, galera Dormi até Agora Agora não Até agora há pouco E Foi de boa Sabe, gente Só foi um pouquinho difícil No começo Pra pegar no sono Mas De boa mesmo, gente Quando eu acordei também Eu tinha até esquecido Que eu tava de aparelho, gente Porque Nada de dor Agora Eu comi Eu tomei meu café da manhã, né Então eu vou escovar o dente E colocar o aparelho de volta Gente Eu amei gravar esse vídeo Foi muito legal E eu queria perguntar uma coisa Pra ver se vocês são realmente bem observadores Contem aqui pra mim nos comentários O que que tem de estranho Ou de diferente Nesse vídeo aqui Tem uma coisa Eu quero ver se vocês percebem Então coloquem aqui nos comentários O que vocês perceberam De diferente Eu conto pra vocês no próximo vídeo Então se vocês gostaram desse vídeo aqui Deixem muitos likes Pra gente continuar fazendo vídeos Como esse aqui Um super beijo A gente ama muito vocês Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri